Agora o túnel se transformou em barato Adelimo A primeira décider A segunda décider A segunda décider A segunda décider Existe com o que aconteceu e depois agora em lei A primeira hora A segunda décider A segunda décider A segunda décider A segunda décider Quando o senhor me perguntou nos pés do altar se eu era a dona da igreja, a recente tinha comungado, né? E eu lhe peço pra que confesse, aproveite pra sair e confesse os seus pecados. Mas eu nem sou católico. O que o senhor está fazendo agora? Diário? Sacrilégio, sacrilégio. Sacrilégio? Por que eu não sou católico? Você é louca? Corra! Ação do presidente da UFSC.